Música A Assembleia Legislativa por meio da Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura realizou na manhã de terça-feira, 19 de novembro, audiência pública para debater os efeitos da portaria 850 de 2024 do DETRAN no Centro de Formação de Condutores. A medida, que foi publicada no mês de novembro, revoga os efeitos de outra portaria, a 509. O objetivo é estabelecer normas e procedimentos para disciplinar o credenciamento das autoescolas, além da prestação de serviços de formação, atualização e reciclagem de condutores. Na prática, mudam questões como o prazo para a renovação de credenciamento das CFCs e também características técnicas, como a obrigatoriedade das pranchas nas pistas de motos. A audiência pública foi uma requisição do presidente do colegiado, deputado Antílio Gunele, do MDB, e foi conduzida pelo deputado repórter Sérgio Guimarães, do União Brasil. Estiveram presentes o presidente do DETRAN de Santa Catarina, Kennedy Nunes, e a presidente da Associação de Trânsito do Estado de Santa Catarina, Iomara Ribeiro. Essa portaria, ela vem para dar segurança aos proprietários. Porque muitas vezes, no caso aqui das autoescolas, muitas vezes, as questões que entram lá, tanto na denúncia, na reclamação ou na ouvidoria, muitas vezes, ela é relacionada ao funcionário da autoescola. Que, na verdade, quando o proprietário não tem como defender ele, paga o preço. Então, o que a gente está tratando aqui, nada mais é do que alguém que está sendo preparado para tomar um carro, dirigir, ou matar ou morrer. Então, é muito sério isso. A audiência pública foi uma solicitação da Atraesc. Essa é a casa, a legislativa, para fazer exatamente isso. É um elo entre as partes interessadas. Então, vamos escutar as demandas da associação, dos empresários, enfim. E, por último, o DETRAN, para que haja um consenso, um acordo, e que todos saiam ganhando. Principalmente, nós que somos os consumidores finais. Na análise da Atraesc, alguns pontos da portaria 850 são inconstitucionais. Outra questão levantada pela associação é com relação aos custos adicionais gerados aos centros de formação de condutores a partir da publicação da portaria. Inicialmente, eu gostaria de dizer que essa discussão foi muito importante, principalmente porque trouxe à tona todas as reivindicações do setor e, finalmente, puderam ser ouvidos. Nós temos aqui um documento que foi assinado pelo governador do estado de Santa Catarina, no qual ele assumiu um compromisso com a Atraesc. E o que nós estamos fazendo hoje é reivindicando esse compromisso assumido por ele, que nós participássemos de forma mais ativa nessas discussões. E aí Obrigado.